Rádio Batuta apresenta A Voz Humana, com Eucanaan Ferraz. O programa de hoje é dedicado a apenas uma obra, a cérebre Stimung, do compositor alemão Stockhausen. Composta em 1968, em Connecticut, a obra é considerada um marco na carreira de Stockhausen. Segundo o próprio compositor, a coisa mais importante para a criação de Stimung foi que ele acabara de voltar do México, onde permaneceram um mês, caminhando por entre ruínas, visitando Axaca, Mérida e Chichen Itza. Assim, nomes de deuses aztecas aparecem no texto de Stimung. Mais importante, porém, é a impressão de espaço que a obra nos dá, o sentimento das planícies mexicanas com seus edifícios cortando o céu, a quietude, por um lado, e mudanças bruscas, por outro. Segundo o próprio Stockhausen, a palavra alemã Stimung significa afinação, ethos, harmonia espiritual. A palavra pode ser traduzida por humor, em expressões como o bom humor ou o mau humor, em referência à harmonia ou às vibrações existentes no homem e seu entorno. Mais ainda, a palavra Stimung traz oculta a palavra steam, voz. Em Stimung, os cantores, dois sopranos, dois tenores, um contralto e um baixo, têm suas vozes amplificadas por microfones e alto-falantes individuais e, seguindo as indicações de Stockhausen, cantam sentados em círculo, o que empresta maior sintonia entre os intérpretes e imprime um caráter ritualístico à peça. O texto de Stimung compõe-se de sílabas soltas, palavras sintaticamente livres, nomes de deuses oriundos de diferentes culturas, que o compositor chama de nomes mágicos, e três poemas eróticos escritos pelo próprio Stockhausen. Os críticos costumam comparar Stimung às obras minimalistas norte-americanas, já que a obra faz uso de vários modelos silábicos em longas repetições de frases musicais curtas. Esses modelos silábicos e a recitação de palavras soltas também geram um efeito hipnótico semelhante àquele que experimentamos na música minimalista. Deve-se observar, no entanto, que a complexidade dos padrões rítmicos de entrelaçamento e a densidade da música de Stockhausen vão além dos padrões de repetição simples e claros usados pela corrente minimalista. Em Stimung, os cantores utilizam um esquema formal, uma página com os modelos silábicos e uma página com os nomes mágicos. Cada cantor é responsável pela emissão de 11 nomes, somando no total 66 nomes diferentes. Nem todos os nomes precisam ser usados na performance e a escolha dos mesmos cabe aos intérpretes. A ordem dos modelos silábicos e dos nomes mágicos também não vem pré-definida pela composição, podendo, portanto, ser estabelecida pelos cantores antes da apresentação ou mesmo efetivada de forma aleatória durante a execução. Como são incontáveis as variações possíveis, não há uma versão definitiva da peça, ou seja, ouviremos aqui uma versão possível, a do Theatre of Voices, sob o comando de Paul Hylier. Como a gravação original de 2007 dura aproximadamente uma hora e vinte minutos, ouviremos alguns fragmentos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Código de Deus Amém. 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 Sônia Ruberti Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Indra! Indra! In-dre-in-dre, in-dre-in-dre, in-dre-in-dre-in-dre Amém. 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 Amém.